Com o barril do petróleo a quase 140 dólares, esse carrinho japonês com aparência de besouro que funciona à base de água virou o centro de uma polêmica. O fabricante Gene Pax disse que o gerador do carro retira o hidrogênio da água que é despejada no tanque e libera os elétrons que produzem a energia elétrica necessária para fazer o carro andar. Qualquer tipo de água vale, incluindo água de chuva e do mar, e nem é preciso uma grande quantidade. A Gene Pax garante que com um litro o carro anda a 80 km por hora durante uma hora. Incrível, mas segundo um especialista em combustíveis alternativos, muito bom para ser verdade. O professor Theodosius Korakianites, da Universidade Queen Mary de Londres, diz que só água não é suficiente para fazer um carro se movimentar. Dizem que com uma certa quantidade de água, esse carro anda até 320 km. Só que água não é combustível e não pode fazer isso. A menos que a energia necessária para quebrar as moléculas da água venha de uma fonte externa de energia, que pode ser uma tomada ou uma bateria. A Gene Pax não fornece detalhes sobre sua tecnologia e garante que os críticos não estão levando em consideração soluções científicas que permitem que o motor gerador do carro converta a água em energia sozinho. Recebemos o seguinte e-mail. Nosso sistema não conta com nenhuma fonte de eletricidade externa. Como ficou demonstrado em nossa apresentação, os resultados são obtidos sem quaisquer fontes externas que forneçam eletricidade, nesse caso, calor. De olho nos suprimentos limitados de petróleo, as montadoras estão gastando verdadeiras fortunas na esperança de desenvolver um carro mais ecológico, movido a combustível alternativo. A próxima geração de combustíveis será uma mistura de biocombustíveis e hidrogênio, talvez derivado da água através da eletricidade, que, por sua vez, terá que vir de fontes renováveis. Desenvolver uma fonte de energia barata e disponível nunca foi tão importante. No momento, as montadoras e a comunidade científica concordam que os carros do futuro serão movidos a uma tecnologia combinada de hidroeletricidade e biocombustível. Siddhartha Dubbe para Reuters.